Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Carmen, eu sou pediatra, neonatologista, sou chefe da UTI Neonatal, do Hospital da Criança e Maternidade e eu estou aqui como pediatra hoje para falar para vocês sobre um assunto muito importante que é sobre o sarampo e para reforçar a importância da campanha de vacinação contra o sarampo, tá? O sarampo é uma doença grave que pode ser inclusive fatal, pode levar ao óbito e ele é prevenível com a vacina. Então a gente sabe que hoje em dia existem muitas situações em que se contraindica grupos de mães que conversam entre si contraindicando as vacinas, são fake news, essas notícias não são verdadeiras, a vacina é de primordial importância para evitar essa doença que é tão grave e que pode trazer consequências desastrosas para o paciente. Então é importante que todos tomem a vacina, crianças e adultos também, por isso que vai ser feita essa campanha de vacinação no momento visando pacientes de 5 até 19 anos, mas que na verdade se estende para toda uma população. Então hoje em dia a gente sabe, com o aumento no número de casos de sarampo, houve uma antecipação da primeira dose da vacina do sarampo que é feita agora de 6 meses a 1 ano, é a chamada dose 0 e depois a criança toma mais 2 doses com 1 ano e com 1 ano e 3 meses. É muito importante que todas as mães levem seus filhos para vacinar. Só esse ano nós já tivemos 1.352 casos de sarampo confirmado. Isso é muito grave porque é uma doença prevenível pela vacina. Então mães, levem seus filhos aos postos de saúde, conversem com o seu médico que ele é a pessoa mais indicada para dar as informações corretas. A gente sabe que o sarampo é uma doença extremamente grave e altamente contagiosa. Para cada caso de sarampo diagnosticado, podem aparecer de 12 a 18 novos casos. Olhe como é contagioso. Então daí a importância de se fazer a vacina. E quais os sintomas dessa doença? Sintomas secretivos, tosse, coriza, conjuntivite, manchas na parte interna da boca, que são características do sarampo, exantema no corpo, que são manchas vermelhas pelo corpo, febre alta. E as complicações do sarampo, pneumonia, encefalite e até mesmo o óbito. É uma doença que pode ser fatal. É uma doença grave e é prevenível. Precisamos acabar com o sarampo no estado de São Paulo e no Brasil. Então vamos, pessoal. Vamos aderir a essa campanha de vacinação. Não vamos dar ouvidos às fake news, às notícias falsas. Não vamos deixar a saúde dos nossos filhos e dos nossos familiares desprotegida.